A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, mulher, quanta coisa eu vou te relembrar. O Tia Ciata, será que eu mereço? Merece, sim. Samba, mulher, dança, capoeira, joga os quartos pra lá, joga os quartos pra cá, pesca no rio. Tia Ciata, venha comer comigo, venha beber a água do meu pote. Eu estou aqui, minha irmã, comigo no meu pote. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL na frente, batuque, o samba, o candomblé e tudo. E lá no fundo era onde ela fazia o seu compor com o seu povo. Compro de um ponderamento de fortaleza no fundo da casa dela. E uma coisa muito interessante. A Tia Ciata, ela vem de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro. E, pelo nosso espírito de solidariedade e aglutinação, ela vai fazer com que todos os outros baianos que cheguem também fiquem na Praça Onze. Ela apoiava ali na Praça Onze, na Pedra do Sal, qualquer mulher, qualquer família que chegasse, diz que ela até ia vender na rua, ela botava no cais para trabalhar tudo isso. Ela arrumava. Umas iam trabalhar de ganho, outras iam ter lavadeira, outras passadeiras. Ela queria ajudar. E a base dos cultos africanos de religião tradicional é a família. Eu cresço e o meu grupo cresce comigo. E o meu grupo cresce e eu cresço com o meu grupo. Então, esse sentido de trocas intensas, esse sentido de aglutinação permanente vai fazer com que a gente entenda, inclusive, as ações de Tia Ciata, de Tia Bibiana, de todos os elementos que viveram na Praça Onze e que constituíram o que se chamou a Pequena África. Da família coletiva mesmo em África, não são só os laços sanguíneos que vai definir quem é o meu irmão. E, aliás, quando a gente pensa também no próprio Candomblé, você se torna irmão do outro, não é pelo filho, não são pelos laços sanguíneos. Sei que Tia Ciata foi mãe de santo, uma grande agitadora cultural, produtora de eventos. Já naquele tempo, uma pessoa muito resistente no âmbito do samba porque diziam que, nas festas da Tia Ciata, ela tinha que negociar com policiais, ou ela, enfim, que estivesse lá, mas ela tinha que negociar com a polícia para que a festa acontecesse. Iam pessoas importantes dentro da festa, pessoas influentes da política e tal, e era onde o povo se misturava por conta do evento musical e gastronômico que acontecia lá. Por que Tia Ciata? Porque Tia é a irmã da mãe e tem os mesmos poderes da mãe. Tia Ciata vai caracterizar exatamente esse poder de mãe emprestada para filhos que não saíram do seu ventre. Ela abre a sua casa e ali as pessoas se encontram e resistem e, dali, o samba começa a ganhar uma outra cara. Começa, na verdade, a surgir o samba como esse samba que a gente conhece, que é o samba carioca. Meu pai dizia que as festas na casa de Tia Ciata eram maravilhosas. Eu posso citar algumas que eram fortes na casa dela, que eram a festa do dia da Oxum e Cosmo Damião, que eram os herês. Então, ela falava de candomblé, de capoeira, de jongo, de samba, no mesmo lugar. Então, acho que isso é incrível, né? Fabuloso. Lutar contra as autoridades ali, da polícia e tal, que chegavam num determinado momento e tentavam impedir que aquilo acontecesse, porque aí era vandalismo, né? Era vagabundagem, vadiagem, né? Porque, na época, era proibido o samba e eles usavam através do choro e do machixe e os toques também africanos para poder agregar isso. Então, toda hora batia a polícia, levavam preso. E na casa da Tia Ciata isso não acontecia, porque eles respeitavam ela. E depois que ela curou o presidente da República, na época, a Vescelal Braz, aí sim que ficou mais fácil. Tia Ciata vai conseguir curar uma ferida que não fechava e que estava aberta há cinco anos através do tratamento com as nossas ervas, o conhecimento da nossa ciência africana, através dos emplastos, através das ervas, através do uso das folhas direto sobre as feridas. E foi o que a Tia Ciata fez. A partir daí, ela conseguiu autorização para tocar o seu tambor e conseguir o emprego do seu marido no governo do país. Então, sendo assim, quando tinha uma denúncia, ah, aonde que é a ocorrência? Não, tem estambistas tocando. Ah, é na casa da Tia Ciata. Não, lá não. Lá não, lá não tem isso. Nós não vamos fazer ocorrências lá. E não eram só os negros e os baianos, os malês que chegavam. Também os judeus, os islâmicos, os ciganos, que se reuniam na casa dela. Música 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 Eu acho que, de uma forma geral, ela já tem um papel muito transformador. E a música que surge nesses ambientes de resistência, eu acho que ainda mais, né? O samba é isso. O samba não é só um gênero musical. É uma forma de vida em comunidade. Eu não vou nem falar de ancestralidade, de repente, para falar que é um ritual também, que está ali dentro da roda de samba, mas o samba sempre foi e teve esse papel, assim, de agregar as pessoas e juntar as pessoas, né? O Brasil, o que produz hoje enquanto música, deve muito a esse momento histórico no Rio de Janeiro, a essa coragem que essa mulher teve de reunir essas pessoas, de comemorar e de fazer festas e essa é a nossa cultura e vamos vivê-la com todo o direito que a gente tem de viver. Eu estava ali saudando a cultura dela, colocando a nossa cultura como protagonista, assim, né? Da história. Além do espaço da religião, não é? Fortalecendo essas redes de solidariedade, criando essas possibilidades, abrigando pessoas. Porque é isso, né? O Rio de Janeiro, na verdade, virou um grande abrigo para as pessoas no pós-abolição. Porque Salvador, a gente já fala, é a cidade mais negra e é, mas também Salvador tem uma dimensão de uma luta racial e de uma perseguição racial que se intensificou com o fim formal da escravidão. Tirávamos o direito de você cultuar os seus rorixais, tirávamos o direito de colocar numa igreja para ser batizado com outro nome, que ali era uma pertença para ele, a propriedade dele. Eu nasci no Recurso Cabo Baiano. Logo, você ia fazer parte daquela família, não com direito a sentar na mesa. Você tinha que comer o resto, o respato, do que o senhor de engenho comia. Você dormia em uma tarimba. Como que aconteceu com meu bisavô? Meu bisavô, porque era reprodutor, dormia em uma tarimba. No entanto, o resto da prole dele dormia no chão, no chão, na esteira de taboa. E isso não pertence mais. Por conta do cenário no pós-abolição, no cenário do mundo do trabalho no pós-abolição, há claramente uma preferência por pessoas de pele mais clara, por imigrantes, e isso vai colocando a população negra, de certo modo, ainda mais à margem. E aí, mais uma vez, a gente vê saltar a importância dessas lideranças de uma mulher como a Tia Ciata, que acolhe as pessoas. Porque a casa não é só o espaço do candomblé e nem o espaço do samba. Ela é o espaço da acolhida das pessoas que vêm de diferentes grupos étnicos de origem ou de diferentes religiões, de diferentes trajetórias de vida que são acolhidas por um tempo. Então, a gente hoje vê, se falar em Peixinguinha, Donga, João da Baiana, são pessoas que ficavam na casa delas, jovens, filhos das tias baianas, justamente o quê? Buscando uma forma de se manter dentro da sociedade, porque o samba era muito marginalizado. Quer dizer, quando você fala do samba brasileiro, é impossível você não pensar em Tia Ciata. Em termos de história, história escrita para ser apresentada, qual é o lugar que é dado à Tia Ciata? Quando se conta a história do samba no Rio de Janeiro ou quando se conta a história do Brasil, será que Tia Ciata é relembrada com a veemência que ela merece, no papel que ela teve? Quer dizer, você tem que pensar Tia Ciata como pilar de uma identidade nacional, porque a identidade brasileira passa pelo samba. Tanto uma identidade interna como uma identidade que é exportada. E como Tia Ciata aparece dentro disso? O maior problema da questão racial no Brasil continua sendo a indisibilidade. A gente construiu, ao longo de quatro séculos, um imaginário muito forte, muito arraigado na sociedade do que são as pessoas negras, um imaginário negativo. Eu acho assim, você está falando, lembrei de uma coisa horrorosa que o Florestan Fernandes escreve na integração do negro em uma sociedade clássica. Vai falar que as mulheres negras foram heroínas caladas e pacientes ao longo da sua história. Até que ponto ou como Tia Ciata está presente na nossa vida? Ela está presente na nossa vida quando a gente olha para trás e imagina o que aquela mulher fez na época, o compromisso que nós temos de fazer hoje. Então, acho que mulheres como Tia Ciata, mulheres como essas mulheres ainda no porão do navio... Essa ideia da mulher negra como heroína calada e paciente só pode ser formulada mesmo por um teórico branco, homem, classe alta, que olha para a gente como objeto. E tem toda uma discussão de pensar quando começa e quando termina o pós-abolição, para sair um pouco dessa perspectiva do evento, do 13 de maio, abolição, evento e ponto. A gente pode pensar que o pós-abolição está aqui hoje. O que é a regulamentação do trabalho doméstico, que não um pós-abolição no tempo presente, um acerto de contas. Ainda muito mal feito, diga-se de passagem. Há sempre uma expectativa que as mulheres negras estão no mundo para servir. Até a década de 30, se não me engano, as pessoas não podiam frequentar as escolas noturnas. Não tinha escola noturna. Então, como que você trabalha? E depois, como é que você vai ter algum tipo de formação se você não poderia estudar à noite? E mesmo assim, após isso, não havia nenhum tipo de preocupação de fato de englobar as pessoas negras. Ao contrário, tinha preocupação de mantê-las marginal. Todas as reformas urbanas feitas, por exemplo, no Rio de Janeiro, no final das contas, elas são reformas que excluem as populações pobres. Não é um acidente que entre as populações mais pobres você tem as pessoas negras, exatamente por esse rescaldo do pós-abolição. Historicamente, o Estado brasileiro só veio a pensar de fato as populações negras já no século XXI. É interessante a gente entender isso. O Brasil não se constitui uma nação completa. Como dizia o meu amigo Joel Afino dos Santos, é uma nação inconclusa. Porque, para ser uma nação, você tem que levar o povo em consideração. A maioria da população brasileira é negra e mestiça. E a proposta que nós temos nesse país é uma proposta excludente para negros, índios e mestiços. e dizer para pessoas negras hoje que você é um ser humano eu acho que é algo transgressor também. Porque a gente é ensinado a não ser... A condição humana não é pensada a partir da gente. A condição humana é branca, é masculina, a ideia de humanidade é eurocêntrica, não tem nada a ver com a gente. Então, quando a gente olha a história que é contada nas escolas, figuras como Tia Ciata, por exemplo, pouco aparecem ou não aparecem. E por que isso se dá? Justamente porque a história oficial é a história daqueles que comandam o país e que se ligam a uma tradição europeia e que não querem incluir nem as tradições negras e indígenas nessa proposta de país. E eu acho que aí começa, digamos assim, a origem do nosso problema que se entranha no imaginário. As pessoas realmente acreditam na ideia de democracia racial. No sentido de que a composição, o surgimento da identidade brasileira, do povo brasileiro, foi em certo sentido harmônico, de algum modo harmônico. É isso que permite falar que não tem racismo. É isso que permite falar, que permite que as pessoas falem que o racismo de fato aqui não existe, porque ele não é tão ruim assim. O maior problema dessa fala é que ela nos cala. A história de Ciata, a história de todas essas outras mulheres, são resistências criadas a partir do jogo. Você apresenta isso, mas ninguém imagina o jogo de resistência, o que você está fazendo por trás. E nesse sentido também a gente pensa nossa festa como resistência. Não é a festa pela festa. E a festa também é um momento que as pessoas se equilibram emocionalmente para sair dali e enfrentar o que está lá fora esperando. Sou muito crítica à ideia da mulher negra guerreira como única possibilidade para nos definir. Você também tem o direito de ser frágil. Eu acho que o direito à fragilidade foi um direito que nos foi tomado ao longo da história. Até me emociono, porque é muito foda isso. Você aprender desde cedo que a dor é o teu referencial. Então você vê, por exemplo, crianças de 4, 5 anos ou até antes com o cabelo sendo manipulado a partir da dor. É o produto que queima o couro cabeludo. É o black sendo penteado com escova, a seco com pente fino. É a trança... Eu lembro da minha avó trançando meu cabelo assim, tipo... Criança, se mexe o tempo todo. Tomava escovada na cabeça. Fica quieta. Tem que acabar logo. E ficava... Cara, que estou parada assim, com o olho assim. Nós vamos ver, por exemplo, enquanto as mulheres brancas de classe média, o movimento feminista, por exemplo, na Europa, as mulheres tiveram de ir para a rua queimar sutiã para dizer que queriam trabalhar. Nós nunca tivemos de fazer nenhum movimento desse no sentido de dizer que nós queríamos ir para a rua. Nós estamos já na rua, desde cedo. Desde todo o processo da escravidão, as mulheres trabalhando também no eito, na Casa Grande, na colheta, as vendedoras de quitute. Então as mulheres negras não precisam desse discurso, não. Nós queremos trabalhar. Não. A gente quer férias, né? Nós precisamos de mais mulheres do poder. Nós queremos mais mulher senadora. Nós queremos mais mulher governadora. Nós queremos mais mulher deputada. Em todos os parâmetros, em todos os lugares. Nós queremos imponderar mulheres. Música De tudo que decorreu daquela vivência deles na casa da Tia Seata, daquele período, teria acontecido sem alegria. A alegria é o ingrediente de como eu me faço e eu me refaço nisso tudo e eu consigo produzir algo bom. E esse algo bom é algo alegre, algo que tem uma vitalidade. Então, assim, não é só uma força reativa ao destrutivo. Não. É uma força criativa também. Então, a figura dela me inspira isso. Me inspira uma força de resistência, mas me inspira uma alegria de criação. Então, Tia Seata nos ajuda em ponderar esta mulher. Tomar de assalto novamente tudo a nossa pertença. Que pensam que nos levaram, que nos roubaram, o machismo, tudo isso, mas não. Nós estamos aqui viva. Cada uma de nós temos um pouquinho da Tia Seata. Entendeu? Cada uma mulher, principalmente a mulher negra, tem um pouco da sua atitude, da sua liderança, do seu poder, da sua sapiência em si. A partir do momento em que a gente descobre isso, aí é que começa uma nova vida, como se a gente nascesse de novo. Então, a gente tem essa potência. É algo histórico. A gente tem essa herança. A gente tem, sabe? Então, é algo que constitui a gente culturalmente. Só que, para fazer valer isso, enquanto escolhas do dia a dia, enquanto atitude, a gente tem que ter um processo de se apropriar disso. Então, pegar a herança dela e... Bom, agora... Uou! O que eu vou fazer com isso? Para não pensarmos que nós estamos ajoelhadas com a fulha na mão. Não. Nós estamos com nossos abebés. Nós estamos com nossas adagas. Nós estamos com tudo o nosso, não é? Coisa assim. E olhando para a cara de todo mundo que quer nos... Nada disso. Os rifiões, os ladrões, que estão aí pensando que nós estamos mesmo. Não temos, não. Nós estamos de bem olhos abertos. Mobó? Digo, Mobó, Iá. Estão me ouvindo? Estamos, Iá. Estamos me ouvindo? Mobó, Iá. É. Mas, Tia Ceata, vamos descer o morro. Os guetos e as favelas. Mendes Sá, a Pedra do Sabão, tudo aquilo. Nosso samba de roda, o pezinho colado no chão. A capoeira, o maculelê. Tia Ceata deve estar acontecendo isso. Que diabos dessa... O que é que essa negra que está com a do... Tanto no meu nome? Tia Ceata, mulher guerreira, rezadeira da cultura popular. Na sua casa, nascia o samba, fruto dos encontros no seu lar. Tia Ceata, mulher guerreira, exadeira da cultura popular. Na sua casa, nascia o samba, fruto dos encontros no seu lar. Tia Ceata... Tia Ceata... Tia Ceata... Tia Ceata, mulher guerreira, exadeira da cultura popular. Tia Ceata, mulher guerreira, exadeira da cultura popular. Tia Ceata, mulher guerreira, exadeira da cultura popular. Na sua casa, nascia o samba, fruto dos encontros no seu lar. Tia Ceata... Tia Ceata... Tia Ceata, mulher guerreira, exadeira da cultura popular. Tia Ceata, mulher guerreira, exadeira da cultura popular. Na sua casa, nascia o samba, fruto dos encontros no seu lar. A pensa, mantinga, prose, orixá Cultiva, oriaxé e jexá Tia se ata, mulher guerreira Rezadeira da cultura popular Na sua casa nascia o samba Fruto dos encontros no seu lar Na sua casa nascia o samba